Não, 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 não Um dia vou apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colabinha Acabou chorando, acabou chorando Um dia vou apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colabinha Acabou chorando, acabou chorando A colabinha entrou no botiquinho Bebeu, bebeu, saiu assim e assim Levando esse gol de chute